Olha a pegada do vaqueiro aí menino Isso é Ramon Baianinho Eu deixei chorando, chorando dois amores Não tô nem aí, vaqueiro não manda flores A loira e a morena querem atenção Mas tô na vaquejada com o traço do caminhão Ramon Baianinho Alô vaqueirama, olha o vaqueiro chegando com força aí Eu tô mais disputado que festa de vaquejada Devo tá valendo uma maroc zerada Eu tô disponível se quiser o vaqueiro venha Meu coração tá na pista, vá lá e bata a senha Tô mais disputado que festa de vaquejada Devo tá valendo uma maroc zerada Eu tô disponível se quiser o vaqueiro venha Meu coração tá na pista, vá lá e bata a senha Tem pra todo mundo, tem pra quem quiser Deixei duas em casa E tô procurando mulher Eu deixei chorando, chorando dois amores Não tô nem aí, vaqueiro não manda flores A loira e a morena querem atenção Mas tô na vaquejada com o traço do caminhão Eu deixei chorando, chorando dois amores Não tô nem aí, vaqueiro não manda flores A loira e a morena querem atenção Mas tô na vaquejada com o traço do caminhão Eu tô mais disputado que festa de vaquejada Devo tá valendo uma maroc zerada Eu tô disponível se quiser o vaqueiro venha Meu coração tá na pista, vá lá e bata a senha Tô mais disputado que festa de vaquejada Devo tá valendo uma maroc zerada Eu tô disponível se quiser o vaqueiro venha Meu coração tá na pista, vá lá e bata a senha Tem pra todo mundo, tem pra quem quiser Deixei duas em casa E tô procurando mulher Eu deixei chorando, chorando dois amores Não tô nem aí, vaqueiro não manda flores A loira e a morena querem atenção Mas tô na vaquejada com o traço do caminhão Eu deixei chorando, chorando dois amores Vaqueiro não manda flores A loira e a morena querem atenção Mas tô na vaquejada com o traço do caminhão Olha, aumenta o paredão que encerramos o baianinho Ô, civis do bom Música 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 Música